Alô, varaneiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, pra você que tá ligadinho no canal, e há poucos dias do início do Campeonato Paulista, o Santos tem um novo elenco para 2024. Você vai conhecer, posição por posição, o novo elenco do Santos Futebol Clube, que mudou radicalmente. Quero falar também sobre a semana decisiva nas negociações pelo novo Patrocínio Master. Você vai saber os valores envolvidos. E tem jogo decisivo da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Peixe no dia de hoje. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar de montão em jogos que acontecem no Brasil e no mundo. E claro que você ainda utiliza o cupom do canal, que é o VFUTEBOL. Tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link que está fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e também apoia o canal Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá aí na tela. Tem Aster e Palmeiras no dia de hoje pela Copa São Paulo. Água Santa e Santos. Portuguesa e Cruzeiro. Flamengo e São José. Só jogão pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Vem pra 1xbet. Você também. Meus amigos varandeiros, temos um novo Santos em 2024. Muitas mudanças, muitas saídas. O Santos totalmente reformulado para a estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado. Olha, foram 13 contratações, mais de 18 saídas. Alguns jogadores que estão afastados e ainda não estão nos planos do treinador Fábio Carilli. E é um elenco reformulado. É um elenco novo do Peixe. O que esperar desse novo Santos em 2024? Acima de tudo, eu acho que o torcedor Santista pode ter a certeza que nós teremos um elenco diferente. Eu acho que esse é o ponto importante. A diretoria atual do Santos, comandada por Marcelo Teixeira, teve velocidade ao contratar e anunciou 13 jogadores contratados. Muitas saídas, como é o caso do Soteudo, do Marcos Leonardo e também do Gianluca, Lucas Braga, entre outros jogadores que deixaram o Santos Futebol Clube. Então, aconteceu realmente aquilo que se esperava, uma reformulação muito grande. É claro que era improvável que o Santos conseguisse liberar todos os atletas. Alguns dependem de interesse de outros clubes, como é o caso, por exemplo, do Lucas Lima, do Mendoza e do próprio Morelos, que inicialmente o Santos gostaria de liberar, mas que até agora não chegou boas propostas para esses atletas. Olha, vamos passar um pouquinho do novo elenco do Santos Futebol Clube? Goleiros, aqui tem espaço ainda para contratação. O Santos desistiu da contratação do goleiro Tadeu, mas Marcelo Grói é o plano A do Santos Futebol Clube neste momento. No elenco do Santos, atualmente, nós temos os seguintes goleiros. João Paulo, Gustavo, Rodrigo Falcão e João Pedro. Laterais, Adelan, Rainer, Felipe, Jonathan, Jorge e Kevison. Perceba aqui uma grande mudança. Três laterais contratados para as laterais, né? O Adelan, o Rainer e também o Jorge, Felipe, Jonathan e Kevison, remanescentes de 2023. Zagueiros, Jair, Luiz Felipe, que volta de empréstimo, Gil, contratado do mercado, Messias, remanescente, Joaquim, remanescente, Zabala, que ainda está naquela dúvida se fica ou se não fica, João Basso, que não ficaria, mas vai ficar, porque aceitou a redução salarial. E também o Alex Nascimento. Volantes, aqui, também nós tivemos mudança. Tomás Rincon fica no Santos Futebol Clube. Alisson permanece, mas está machucado. Diego Pituca volta ao clube depois de dois anos. Vinícius Anocelo retorna de empréstimo. João Schmidt, contratado, que estava no futebol japonês. E Sandri, ainda lesionado, também está nos planos. Meias, três nomes, dois novos. Juliano, que chega ao Santos Futebol Clube, última temporada no Corinthians. Nonato, comprado agora oficialmente pelo Peixe. E Cazares, também nome novo, que estava no mercado. Atacantes, aqui claramente onde o Santos mais se movimentou. Marcelinho, contratado. Pedrinho, contratado. Wesley Patati, jogador que estava no elenco do ano passado. E deve receber grandes chances esse ano. Andrei Quintino, jogador que atuou pela base do Santos Futebol Clube. Esteve no 15 de Piracicaba e também no Ituano. E agora será utilizado por Fábio Carilli. Otero, do mercado. Guilherme, do mercado. Julio Furti, que pouco jogou o ano passado, porque era reserva do Marcos Leonardo. E o William Bigode também chega do mercado. Portanto, foram 13 contratações do Santos Futebol Clube. Uma movimentação muito grande. Mais de um time todo contratado pela nova gestão, comandada por Marcelo Teixeira. Então, está aí, né? Uma grande reformulação, uma grande reestruturação no Santos Futebol Clube, que estreia no próximo sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo marcado para as 18 horas e 30 minutos. E o time do Santos deve ser este aqui, ó. Que jogou o treino contra o Oeste na primeira etapa. João Paulo no gol, Adelan pela direita, Gil, Joaquim, Felipe e Jonathan. No meio campo, João Schmidt, Pituca e Juliano. Pedrinho, Guilherme e Rúlio Furti. É esse o time que deve estrear com a camisa do Peixe no Campeonato Paulista. Amanhã, o Santos apresenta oficialmente o Zaguiro Gil, de 36 anos de idade, e também o atacante Pedrinho. Portanto, os dois jogadores serão apresentados amanhã em coletiva na Vila Belmiro. E olha, um ponto importante aí, né? Eu falei sobre o Santos se preparando para o Campeonato Paulista. E é claro que a diretoria do Santos também busca aumentar as receitas comparado ao que nós tínhamos em 2023. Nos últimos dias, uma informação muito importante, que o Santos recebeu três propostas para o patrocínio Master. E claro que muitas especulações realmente começam a rolar sobre os valores envolvidos nestas propostas. Olha, pelas informações que nós apuramos, o Santos deve dobrar o valor do patrocínio Master. Por volta de 45 milhões, o Santos que recebe hoje 22,5 milhões de reais por ano da Blaze, o Santos deve receber cerca de 45 milhões de reais do novo patrocínio por ano. E seria um contrato aí de dois anos com o Santos Futebol Clube. E a tendência é que neste contrato também fique estabelecido metas. Portanto, se o Santos subir para a primeira divisão, o Santos terá um bônus neste contrato com o novo patrocínio. É claro que o Santos vai utilizar estes valores, né? Para apresentar estes valores para a Blaze. E a Blaze terá a oportunidade de cobrir esta proposta. Caso a Blaze cubra estes valores, o Santos permanece com a Blaze, renovando aí por mais um período o contrato com a patrocinadora Master. Caso não haja avanço, não aconteça avanço, aí sim o Santos pode firmar um novo patrocínio, mas claro, pagando a multa para a patrocinadora atual. O Santos vai precisar pagar uma multa, como fez na gestão Andrés Ueda com a Pixbet, onde o Santos acabou quebrando o contrato que estava vigente. Então, vamos aguardar também uma semana decisiva no que tange ao novo patrocínio Master do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, hoje tem Copa São Paulo de Futebol Júnior com transmissão do Varanda Futebol Debate. A partir das 19h15min, rola a bola em Diadema, no estádio Inamar, para Santos e Água Santa. Lembrando que esse duelo já aconteceu na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Santos venceu o Água Santa por 3x0. E olha, o caminho do tetra do Santos vai para a sua quinta partida. Até agora, foram quatro jogos, quatro vitórias, 16 gols marcados, apenas um gol sofrido. O Santos tem a terceira melhor campanha da competição. Destaque para Enzo Monteiro, com seis gols marcados. Depois, Ian, quatro gols marcados. Miguelito também se destaca. Balançou a rede três vezes, deu quatro assistências e participou de sete gols nesta caminhada do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha, não acredito que será um jogo fácil, não. Até pela rivalidade que já se cria entre Santos e Água Santa. É o segundo jogo. O Água Santa joga em seus domínios, joga na sua casa. E, claro, que tem este benefício. Mas, tecnicamente, por tudo aquilo que eu acompanhei, o Santos é mais time do que o Água Santa. E, no meu ponto de vista, deve passar para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É preciso estar atento, principalmente, ao número sete do Água Santa, que é muito bom jogador. O atacante, já já. Esse tem sido o destaque do time do Água Santa. O Santos não deve ter grandes mudanças comparado ao último jogo, onde venceu, mais uma vez, por 3x0. Venceu e convenceu. O Santos não terá mudanças significativas comparado ao time que bateu o São Bernardo por 3x0. A dúvida é justamente sobre Souza ou Diogo, do lado esquerdo, e na zaga, Diego Borges ou Samuel. São as dúvidas do treinador Orlando Ribeiro para o jogo de logo mais. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, não esqueça. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau. Tchau.